No bairro Boa Vista, aqui em Caruaru, Ana Rebeca Passos, bom dia pra você. Então, vai ser uma noite de muita fé, né? Isso, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. E oração, né? E também muita evangelização. A gente bate um papo agora com Helena Mendes, ela que é missionária há 30 anos, né? Não é de ontem que esta mulher já atua levando a palavra, né? E visitando também os estados. Hoje ela mora em São Paulo, a gente conversou rapidamente aqui, mas ela é pernebucana, então é de casa, né? Helena, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Vamos já convidar o pessoal, porque hoje tem um grupo de oração lá na igreja Nossa Senhora de Fátima na Boa Vista 2. Então, como vai ser esse momento, né? Porque existe uma preparação pra isso, não é chegar e fazer. Existe todo um preparo espiritual, né? Pra você poder levar a palavra, conversar com fiéis. Como é que vai ser esse momento? Bom dia. Olha, vai ser um momento muito emocionante, porque quando a gente tem contato com a palavra de Deus, já é emocionante, né? A gente já vem se preparando desde que eu manifestei, que Deus colocou no meu coração pra vir. Já faz uns dois meses que eu já estou orando pelos grupos de orações, pelas pessoas, pra que elas já venham com os corações abertos pra receber a palavra de Deus. E aí vai ser o avivamento do grupo de oração e ressurreição. Que grupo é esse? Olha, esse grupo, como eu não conheço bem a história do grupo, aqui tem os coordenadores, né? O nosso Léo. Você recebeu o convite pra vir. Recebeu o convite pra vir. E eu sempre trabalhei em grupo de oração, sempre fui de grupo de oração. O meu começo da caminhada na renovação carismática foi abrir grupos de orações, a gente agia nas igrejas. Onde precisasse de um grupo de oração, estava eu e meu esposo lá. Meu esposo, como era coordenador de um setor, e a nossa missão era levar a palavra de Deus e abrir os grupos pra que iniciasse um novo grupo naquela paróquia. E aí quem é que pode participar, né? Não é só aqui que existe esse grupo, né? No Brasil, todo mundo inteiro, é nacional. E aí quem é que pode participar? Jovens, pessoas de mais idade, crianças, famílias. Pra gente poder entender, né? Porque a gente fala assim, ah, não é pra mim. Mas aí se já vem o convite, como é que funciona o trabalho? Olha, grupo de oração é pra todos. Porque todos são filhos de Deus. Todos são chamados. Todos. Ninguém pode ficar de fora. Então esse é o convite de Deus. Venham todos pra junto de mim. E Deus fala na palavra. Onde dois ou mais tiver reunido em meu nome, lá eu estarei. Quando eu falo isso, gente, é pra vocês acordarem e ir onde está Deus. Um grupo de oração, Deus se faz presente. Porque está todo mundo falando a mesma linguagem. Aí a pessoa fala. E na minha casa? Eu posso ficar na minha casa? Eu falo. Na sua casa, você está lavando louça. Você está se distraído. No grupo de oração, você está ali. No relacionamento com Deus. Então é necessário que todos devem e devem participar de um grupo de oração. Pra você ter uma experiência com Deus. Foi num grupo de oração que eu tive uma experiência com Deus. Que eu voltei pra Deus. Foi do grupo de oração que eu conheci esse Deus maravilhoso. E até hoje estou com esse Deus e não quero nunca mais largar. Porque eu encontrei Deus dentro de um grupo de oração. Amém? Bom que a Helena passa uma página na hora que ela está falando. Helena, agora explique pra mim assim. Na tua opinião, isso um pouquinho mais pra frente aqui. Na tua opinião, no momento que a gente está vivendo hoje, num mundo de guerras, de intrigas entre familiares, inimizades, enfim. Brigas por qualquer coisa. Qual é a importância de manter a oração em dia, vou colocar desse jeito. De manter uma vida de oração, de fé e também de evangelização. Então, minha linda, a importância das pessoas manterem a paz. A paz só vem através de Jesus. Essa pessoa, eu, tenho uma família. Então eu preciso manter a paz. Mas eu mantenho a paz sozinha, eu por minha conta? Não. Eu preciso estar ligado a Deus. E essa família, pra que ela pare com as guerras, que a guerra comece dentro do coração do homem. Ela precisa se render ao amor de Deus. Senhor, me muda. Me transforma. Eu sou brava. Eu sou ruim. Eu sou egoísta. Eu não sou uma boa mãe. Eu quero ser uma boa mãe. Pede ajuda a Deus. Como Helena pedia ajuda a Deus? Mas não basta só ficar em casa. Ir à missa, confissão. Ter esse relacionamento com a sua igreja, com o seu sacerdote, com a sua comunidade. A comunidade tem que andar junto. As pessoas não se interagem, não tomam consciência de que precisa de uma comunidade. Eu preciso estar unido à minha comunidade eclesial, à minha igreja, porque lá é a casa onde Deus fala que todo esteja congregando, que todos congreguem junto. a comunidade se fortalece na igreja, orando, jejuando e perseverando. E sozinha a gente não faz nada, não é, Helena? Sem Deus, você não é nada. Sem Deus, eu não sou nada. Eu preciso saber que eu sou nada. Eu sou pó do poxa. Eu vim, para o pó voltarei. Então, eu preciso ser revestida do Espírito Santo. Então, eu preciso desse Deus. Tem uma música do Frei, do Frei Gilson, que fala, de ti preciso, mas que tudo nessa vida. De Deus nós precisamos. Por isso que o mundo está assim, porque o povo se entrou numa redoma e ali ficou fazendo tudo só. O povo está igual o jovem rico, que queria seguir Jesus, deu o seu passo, mas só que queria seguir Jesus do jeito dele. E a gente não pode seguir Jesus do meu jeito. É do jeito de Jesus. Não queira você encaixar Jesus nas suas ideias, nos seus projetos, no seu jeito. Eu que tenho que me encaixar no projeto de Deus. É aquilo, é os dez mandamentos. Não tem A nem B. Deu para sentir aí, né, Renata? E para quem nos acompanha neste momento, tanto pelo Daio, como pelo YouTube da... Pois não, Renata? É, ela falou aí, né, como diz a música do Frei Gilson. Que é filho dela. Que é filho dela, né? O Frei Gilson, que é o querido do momento, né, na evangelização por meio da música, que mês que vem está aqui em Caruaru, dia seis, né? Exatamente. Helena, acho que... Eu vou usar um termo aqui, mas você me corrija, tá, Helena? Não é preparar o terreno, certo? Quem prepara é Jesus, né? Mas é já vir também. E divulgar que o Frei Gilson vai estar em Caruaru, vai ter essa parte também ou não? Vocês têm atividades diferentes? Entendeu a minha pergunta, né? Não entendi. Vamos lá. O Frei Gilson vai estar em Caruaru em dezembro. Para um momento, né? E aí você também vem para Caruaru. Você tem essa participação de divulgar também a vinda dele ou são projetos, missões diferentes? Olha, a gente... Ele tem a equipe de divulgação e que o local, que é o divulgador, né? Que convidou. É, eu não sigo... Eu não vou... Eu não vim aqui porque eu venho e vejo o Frei, porque ele já é meu filho. Eu estou em missão. Eu vim para a missão, eu vim trazer a palavra do Senhor. Então, a nossa missão. Vou ficar até o Frei chegar, claro, para acolher ele quando ele chegar. Mas também falo, né? Que as pessoas precisam... Eu sempre falo, gente, vocês não correm para ver o Frei, mas correm para ouvir o que o Frei vai falar. Ele vai falar de Jesus. Porque aí vocês vão ficar cheios do Espírito Santo se vocês porem em prática o que o Frei vai falar. Como porta-voz de Jesus. O Frei é porta-voz de Jesus. Todos nós podemos ser porta-voz de Jesus. Mas cuidado. Não ficar preso no homem, mas ficar preso em Jesus. fazeis tudo o que ele vos disser, disse Maria. Então, fazeis tudo o que o Frei proclamar. Porque ali é a palavra de Deus. O pastor quer salvar as almas para Jesus. Obrigada, viu, Helena. E essa paz aqui que a Helena transmite quando está conversando com a gente, que vai ser lá, tá? Então, vamos reforçar. Ana, que momento é esse? É o avivamento, tá? Grupo de Oração Ressurreição com o tema Renovados e Fortalecidos em Isaías 40, 31. Vai acontecer às sete e meia da noite hoje na igreja, né? Na paróquia de Nossa Senhora da Fátima. Fica na Boa Vista 2. Então, vocês não podem perder. E quem puder doar um alimento não perecível, vai ajudar também a campanha Natal Sem Fome. Esse alimento vai ser doado para outras famílias depois. Não é isso, meu querido? E aí, não só hoje tem esse momento de oração. Amanhã tem também em outra cidade, ou em um outro bairro que é na Santa Clara. Não é isso? Perdão? Na igreja da Santa Clara, aqui em Caruaru. Então, são dois dias de momento de oração e também evangelização com a presença da Helena. Helena, obrigada por ter vindo, por ter participado com a gente. E que seja um momento também de reflexão. De reflexão. Porque nós estamos num tempo agora, num momento nosso agora, é um momento de reflexão. É o momento de a gente parar a quem eu estou servindo. A quem eu estou servindo. Nós temos os dois lados, a treva e a luz. E que a gente possa pensar aonde eu estou, a quem eu estou servindo. Porque nós estamos num tempo onde muitas pessoas estão se enganando. Não deixe o mundo te enganar. Não deixe o mundo dizer que não precisa rezar, que não precisa confessar com o sacerdote, que não precisa ir na missa. Eu e você precisamos de Jesus. E é na igreja, é na missa que Jesus está. Se doando. E Jesus ainda convida todo mundo a reclinar a cabeça no ombro dele. Assim como o feijão. Reclinou a cabeça. Assim é a Eucaristia. Jesus convida a você a reclinar a cabeça no ombro dele. Amém? Muito obrigada, Helena Mendes, missionária que está hoje em Caruaru. E amanhã também, né? Até o dia que Frey e Gilson vêm para a cidade para a realização de um evento aqui, de um show. Trazem um momento de muita fé, reflexão e evangelização. Renata. Obrigada, Ana. Um cheiro para a Helena. Na hora que a Ana falou sobre a paz que ela transmite, falando, a gente comentou isso aqui. A gente tem a vontade de ficar ouvindo aí um tempão. Então vai ter essa oportunidade hoje e amanhã. A Helena que é missionária e vai ter esse momento aqui com os fiéis de Caruaru muito bom. E a gente aproveita o espaço para divulgar mais uma vez o show do Frey Gilson, que é filho da dona Helena. A gente já sabe de onde ele herdou o dom. Porque ela é maravilhosa. Quarta-feira, dia 6 de dezembro. Pode ir já soltando. A gente deixa para apagar a vinheta do WhatsApp depois, tá, Bel? Mas soltando a música enquanto eu vou falando aí, tá? 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 Tá?